As chuvas provenientes do sudeste do país se refletem aqui no nordeste Os estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco sentem os impactos do rio São Francisco por conta da auto vazão das comportas da hidroelétrica de Xingó que está atuando com 4 mil metros cúbicos por segundo Através de uma carta circular e uma reunião remota a CHESF comunica de forma programada a vazão que iria ocorrer desde o dia 11 até o dia 16 que foi o dia de ontem num volume máximo de 4 mil metros cúbicos por segundo e que afetaria os três municípios do nosso estado Os municípios ribeirinhos como Canindé de São Francisco, Telha, Amparo de São Francisco, Porto da Folha e Propriar registraram diversos transtornos com o aumento do nível do rio A gente verifica que o município de Telha na Prainha da Adutora o município de Santana do São Francisco esses são os mais atingidos porque foram os donos de bares 1 no município de Telha foram 28 donos de barracas que foram atingidas quer dizer estruturas de bares e Santana do São Francisco são 26 então esses são os mais impactados devido a essa vazão Estou aqui na Prainha da Saúde povoado de Santana do São Francisco com essa vazão de 4 mil metros cúbicos por segundo já se percebe um aumento grande nas águas do rio São Francisco Equipes da Defesa Civil e Estadual e dos respectivos municípios estão monitorando as regiões para evitar possíveis acidentes A gente como trabalha como sistema, eu represento o sistema estadual de proteção e defesa civil assim como o governo federal o sistema federal e os municípios que tem as suas coordenadorias e que somos parceiros nesse sistema trabalham nessa parte da evacuação principalmente dos bens materiais desses proprietários de bares que a gente fez desde quarta-feira as orientações para que se retirasse esses bens materiais para que não houvesse prejuízos aí, perda desses materiais Apesar dos transtornos e prejuízos a alta vazão permitiu surgimento de espécies de plantas aquáticas que não eram vistas na região há anos Há uma problemática de pessoas afetadas também é um benefício de uma situação de outras espécies que vão se acumulando ali nas margens do rio São Francisco e a gente vivencia aí uma questão aí de espécies que vão sendo criadas e que abastece a comunidade ribeirinha através dos seus pescadores que fazem a retirada desse produto e comercializam e que não se acolam com as pessoas afetadas do rio São Francisco e que não se acolam com as pessoas afetadas do rio São Francisco